No Quem é Quem deste final de semana, uma entrevista especial e exclusiva à Band Santa Catarina. O diretor de marketing da Azimut Benete vem ao Brasil e vem aos estúdios da Band. A Azimut Benete está presente no mercado brasileiro há mais de 20 anos e desde 2010 fez um grande investimento na cidade de Itajaí. A história da Azimut Benete com exclusividade aqui na Band. Quem é Quem? Domingo, após Canal Livre, aqui na Band Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL